O assunto de hoje é pauta mundial há um certo tempo já. Nós mulheres temos lutado pelos nossos direitos, recobrado nosso lugar na sociedade, empoderamento feminino é o que mais temos falado. Mas a pergunta que eu tenho me feito é quando é que nós vamos boicotar para valer a indústria da beleza, mulherada? Vamos combinar, né? Quando é que nós vamos parar de comprar produtos de fabricantes que se utilizam de modelos do que é belo para nos venderem o que eles querem? Porque é isso que eles estão fazendo. Você, mulher, já se perguntou isso? Por que você continua comprando de quem põe na capa algo que não é reconhecedor para a gente? Por que nós ainda consumimos de quem se associa a um padrão irreal, equivocado, preconceituoso e inclusive cruel com a gente? Fala a verdade. Sim, porque esses fabricantes se apropriam desses moldes ainda porque eles continuam funcionando. Claro, é porque nós consumimos a imagem da qual eles se apropriam e ditam. E isso tem que mudar, isso precisa mudar. Porque tem muitas mulheres morrendo em mesas de cirurgiões plásticos, tem muitas mulheres morrendo de anorexia e de bulimia, tem mulheres dependentes de medicação para emagrecer e tem mulheres com depressão por falta de autoestima por conta desses modelos. Muitas de nós estamos adoecendo porque o belo não nos pertence, não está em nós. Aquele corpo perfeito que a gente vê em todos os lugares, o cabelo maravilhoso, a pele sempre jovem e lisinha, estão ao alcance de todas nós que pudemos pagar por tudo isso. Óbvio. Entende como é que funciona o sistema? Se eu promovo algo como o ideal e você acredita em mim, compra o que eu estou falando, claro que você vai querer o ideal para você. E é aí que eu, que te vendo isso, ganho, né? Porque você acredita, compra. É essa a logística do sistema e da ditadura da beleza que acontece aí há tanto tempo, né? Mas quando você olha fora do sistema, você se liga. Você percebe que não existe ideal. Você é como é e é ideal para você mesma. Você não se compara à colega do lado, à sua amiga, nem tenta parecer com a modelo da revista, da TV, porque você sabe que beleza é algo que a pessoa primeiro sente. é de dentro. Então depois ela floresce e aparece no externo. Mulheres que buscam esse ideal vendido, só vão conseguir entender o teor do que eu estou dizendo aqui hoje, se permitindo ajudar, se permitindo buscar ajuda profissional, né? Porque a busca incansável pelo belo e perfeito, está vindo de uma insatisfação muito grande consigo mesma. Existe uma rejeição da própria imagem. Isso aí é um círculo patológico, né? Onde o responsável é quem vende o padrão, quem está colocando o padrão para a gente. Ao mesmo tempo que quem compra o padrão é responsável pela sua permanência. Por isso continuar existindo, continuar sendo desse jeito. Eu, particularmente, nunca fui ligada na estética. Eu vivia num efeito sanfona durante muitos anos da minha vida que era resultado de uma estabilidade emocional muito grande na minha época de executiva workaholic. A minha autoestima estava sempre em dia. Eu gostava de mim mesma, sempre gostei, né? E que fique a dica, viu, mulherada? Isso sim atrai olhares. A gente sempre se sente atraído por quem se gosta, não é? A pessoa exala o amor próprio. Mas aí, quando eu fiquei sem braço, eu comecei a me ligar dessa questão dos padrões de beleza e do quanto isso afetava as mulheres. Não porque eu me senti feia, o que seria óbvio no caso, mas pelo contrário. Como eu tinha vivido um processo interno muito transformador, revelador e muita coisa dentro de mim passou a desabrochar, era um amor muito grande que eu senti pela vida, né? Pelos processos que eu estava compreendendo a partir daquilo. Então, ao contrário do que geralmente acontece, ao invés de eu me sentir feia, estranha, e me ver deficiente, ter vergonha do meu novo corpo, de sair e ser vista na nova condição, vamos dizer assim, eu acho que eu posso dizer que aí é que a verdadeira beleza floresceu em mim. Isso dá para comparar em fotos antigas, com os dois braços e sem um dos braços. E aí os olhares, tanto dos homens como das mulheres, se voltaram, ainda voltam para mim, com um ar de admiração. Claro, uma certa curiosidade, mas muito mais de admiração. E aí começou a acontecer uma coisa muito bacana. As mulheres passaram a me escrever, contando que passaram a se aceitar fisicamente, reconhecer a sua própria beleza, depois de me conhecerem. Por quê? Porque elas se sentiram inspiradas por alguém que se ama como é. E isso fez, é claro, com que eu visse que o meu trabalho precisava fluir num outro formato também, para atender mulheres nessas questões, e outras questões ligadas ao feminino, que a gente ainda vai falar aqui. E eu me lembro que um dia, depois de uma roda de conversa entre mulheres, que aconteceu lá em Curitiba, isso foi há uns dois anos atrás, uma jovem que estava lá, ela estava com uma cirurgia plástica, marcada nos seios, ia colocar prótese. E aí, depois que terminou a conversa, ela levantou, veio até mim e falou, Carine, depois dessa conversa, eu reconheci que os meus seios são perfeitos, que eu não preciso fazer nada no meu corpo, não preciso me mutilar, eu vou desmarcar a cirurgia. Gente, que gratidão que é você ver uma mulher acordar, e se dar conta de que ela é linda e perfeita, como a natureza dela a fez. Todas nós somos lindas, como nós viemos, e não se sentir bonita ao se olhar no espelho, claro, tem muito mais a ver com exemplos, que a mente fica condicionada a ver em tudo quanto é lugar, e está influenciada pela indústria da beleza. E aí ela toma isso como verdade, do que com a realidade do que é sermos belas, de verdade. Beleza transcende a aparência, tem a ver com eu me amo, isso vira charme num sorriso espontâneo. Beleza é quando o teu dentro, que floresce e contagia, fica aparente em você. Autoconfiança e amor próprio seduzem muito mais do que um corpo perfeito. Não tenha dúvidas, porque o corpo pode até atrair no primeiro momento, mas o que sustenta uma relação, uma pessoa do teu lado, é como você se sente, porque o outro vai sentir o mesmo que você. é vibracional, é energético. Então, as mulheres que eu atendi, geralmente as que mais têm intervenções cirúrgicas, estéticas, são as mais inseguras, mesmo estando perfeitamente dentro do padrão vendido. E claro, consequentemente, elas estão sempre em relacionamentos, relacionamentos, cheios de conflitos, de problemas, estão sempre infelizes, insatisfeitas. Por quê? Porque elas vibram na insegurança, numa insatisfação que nunca acaba. E o que você vibra, você atrai. Bom, com isso tudo, eu chego à conclusão agora, que a gente só vai conseguir boicotar a ditadura da beleza de verdade mesmo, quando nós, mulheres, reconhecemos que cada uma de nós é bela à sua maneira, com as suas particularidades. Quando aceitamos nossa natureza, nossa aparência, e nos empoderamos disso, é aí que está o verdadeiro empoderamento. E aí sim vai acontecer uma enorme revolução feminina no mundo. Uma virada no conceito do que é beleza de verdade. Porque, claro, a gente vai dar um passo em direção à reconexão feminina. É a reconexão da mulher com a sua verdadeira sabedoria ancestral e que foi pedida há milênios, desde que o patriarcado resolveu dominar tudo por aqui. Beleza é se amar e amar a vida. Mulheres, despertem, se amem e com isso tornem-se lindas para valer. Vamos mudar esse cenário? Beleza é natureza. Beleza é viver com leveza. Amém.